Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro do Estado das Finanças, no conjunto de iniciativas e neste relatório que nos apresenta hoje, o Governo constata as dificuldades acrescidas da política orçamental no ano de 2009 e diz-nos nomeadamente que as receitas fiscais vão diminuir 500 milhões de euros. E eu queria colocar-lhe uma questão e uma proposta sobre essa matéria. Aliás, Sr. Ministro, o Sr. Ministro bem sabe que entre a bancada do Governo e a bancada do Bloco de Esquerda há sobre esta matéria, desde há muito tempo, divergências incontornáveis. Mas eu creio que obter a sua resposta concreta sobre uma proposta é vantajoso para que pelo menos as posições e as alternativas fiquem claras. Temos-lhe colocado sistematicamente a necessidade de um combate pela credibilidade e pela equidade do sistema fiscal que permita, por exemplo, evitar a fraude e a fuga aos impostos, nomeadamente nos offshores. Até agora o Sr. Ministro das Finanças, aliás ainda ontem o fez, responde-nos sempre da mesma forma. Diz que, apesar de nas intervenções concretas, na ação prática, estarem de desacordo com o que propomos, está de acordo com as nossas intenções. E diz-nos sempre, segurem-nos, senão um dia nós atiramos-nos a eles. Ainda há de vir o dia em que resolvemos o problema dos offshores. Há de ser na Europa e há de ser no mundo, não podemos é fazê-lo sozinhos. E eu queria, por isso mesmo, colocar-lhe um problema que não tem nada a ver, nada a ver com a abolição dos offshores. Que não depende em nenhuma medida, se o Sr. Ministro quiser ouvir, e se o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares quiser ouvir também, nada tem que ver, nada tem que ver com nenhuma necessidade de coordenação europeia. O que eu queria saber, Sr. Ministro das Finanças, é se entende que em Portugal temos o direito no combate à evasão fiscal, no combate à criminalidade económica, no combate à corrupção e ao branqueamento de capitais, de ter simplesmente o registro das operações de transferência de capitais para qualquer praça financeira a nível internacional. Quero só saber se o registro lhe convém, ou se entende que não deve haver esse registro, como não há agora. Porque, Sr. Ministro das Finanças, sabe bem a diferença. É que se o Sr. Ministro das Finanças comprar um carro, tem que o registrar. Mas se alguém transferir o mesmo valor para uma praça financeira, essa transferência é secreta e protegida pelo anonimato. E eu quero que o Sr. Ministro me responda se deve haver um critério diferente para o registro da compra de um prédio, para o registro da compra de um carro ou para uma transferência que um dia possa ser investigada porque há uma suspeita de corrupção ou porque há uma suspeita de evasão fiscal. Por isso, Sr. Ministro, está ou não de acordo com o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de que deve haver esse registro e que todo o segredo bancário deve ceder perante toda a necessidade de informação no combate aos crimes de colarinho branco e na defesa da igualdade fiscal. Era isso que eu queria saber da sua parte, Sr. Ministro. Sr. Ministro, está a dizer as finanças. Teixeira dos Santos, para responder, tem a palavra. Sr. Deputado Francisco Louçã, nós temos em Portugal um enquadramento jurídico de combate a operações ilícitas e de branqueamento de capitais que é, de facto, um enquadramento jurídico pautado rigorosamente pelas recomendações internacionais do Gafim nesta matéria. E somos nesse domínio exemplares. Nós fizemos uma alteração legislativa, que já foi comentada aqui nesta Assembleia, por isso, descuso-me alongar contra ela, da iniciativa do Governo, que veio a esta Assembleia exigindo que as autoridades de supervisão passem a exigir aos intervenientes dos mercados financeiros informação mais pormenorizada quanto às transações e quanto à sua exposição a produtos de alto risco e a jurisdições, neste caso offshore, também pouco transparentes e de risco. E esse enquadramento já existe. E deixemos as autoridades fazerem o seu trabalho nesta matéria.